Gerenciar a frota de veículos materiais é uma tarefa importante para aumentar o desempenho do seu negócio e promordial para redução de custos. A ProxLog é uma solução brasileira de localização intramuros que vai garantir decisões mais eficientes, rápidas e seguras para a sua empresa. Cada veículo recebe uma identificação única da entrada do site, classificando seu tipo de mercadoria motorista e horário de entrada. Não é necessária nenhuma instalação no veículo. Para sua utilização, basta a colocação do dispositivo sobre o painel do veículo, ideal para sites com grande movimentação de cargas e que recebem diversos fornecedores. Ao se mover dentro da unidade, o equipamento móvel é detectado pelos checkpoints e os dados são transmitidos via rede. Não importa o tipo ou porte do negócio, o Aprox proporciona diversos relatórios com informações objetivas e confiáveis para o seu negócio, auxiliando você nas tomadas de decisões e tornando o seu processo mais eficiente e econômico. Com o Aprox, você obtém maior controle de permanência dos seus veículos e monitora o deslocamento de matéria-primas e produtos, ideal para mensurar o tempo de espera atendendo a lei dos caminhoneiros. AproxLog, a melhor solução em tecnologia e estratégia para operação de frotas e veículos intramuros. Saiba mais em a-prox.com